Qual vai ser? Oi, é aquele beck. Qual vai, Castelo? Qual vai? Yeah. Com uma não corre. Cê não fala, minha linha, cê não faz sinal. O jeito que acerta é claro, só pensa em 6. Start. Mais 10, mais 10 mila no bilan. Truck, surf. Tem uns truques com um cara de pesado. Dentro do bolso tem um B.O. Menos no flecha, buscam a bar. Agora trajado de Joe. A rinqueira faz feite, mais recado, mais um reason. Vim de espelho com queijo de beat igual pra te aforja. Lago minha gaspa a luna no corte do surf. Game on. Ela já sabe, não é vida, um tank. Confuso na range, bro. Do motor da burn. Minha nota azul, meu fumo é verde. Nota azul, fumo verde. Mas ninguém tem esse azar. A brinca a pua da cari. Coloca no L. Yeah, na bomba. Tem cinco mina, canta money. Quero na honey. Way to flag. Yeah, how? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? No call, walk. Cê não fala, me alinem. Cê não faz sinal. Case port. Galera. O jeito que acento é claro. Só põe em six. One, start. Mais dez. Mais dez mina no billing. Truck. Tem um strips contando, pesado no club. Dando bolso também. Menos no flash, buscam a bar. Agora trajado de jo, de jo Não queira fair face, mais recano no visual Se desinspira com o chefe de beat igual pra deixar forte Tô tomando hat da asa, te vedo em pulos de casa Exportei minha life do braço, wow, rex, rex Tô tomando hat da asa, te vedo em pulos de casa Exportei minha life do braço, wow, rex, 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 rex Sem focar no code do G, culpa me esquece, não liga a mim Vida de game, meu coxodinho, meu coxodinho Andamos a casa no nome da mamãe, mamãe, mamãe Vida de game, vida de bagulho, yeah Vamo no copo, ó, cê não fala minha língua, cê não faz sinal O jeito que assenta é claro, só pensa em sex Start, yeah, mais dez pina, mais dez pina no V Tem um e-strips comprando pesado no club Dentro do bolso tem um bell Menor no flash buscando a parte, agora trajado de John E a rinqueira faz feite, mais recado uma vez, ó Se desinspira com o quefe de beat igual pra deixar forte Let's go Menor no主 do bolso tem um amor O que é isso?